Não liga o seu perder da guerra, na terra tô só de passagem Minha alma é eterna e inberna, no meu corpo que é só embalagem Enquanto ainda tamo imundo, o mundo esquálido deixa suas manchas Por isso voltamo pro fundo, tudo que é sólido um dia desmancha Silêncio anual